Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre imposto de renda. Vale a pena fazer um saque antecipado no banco para o imposto de renda? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, vocês sabem que nesse período agora é hora de declarar o imposto de renda sobre os tributos que vocês tiveram em 2018. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. O valor é o mesmo da declaração do imposto de renda do ano passado. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 em 2018. Quem obteve em qualquer mês de 2018 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operação em bolsa de valores de futuros e assemelhadas. Quem teve em 2018 receita bruta no valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Quem tinha até 31 de dezembro de 2018 a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive a terra, nua de valor total superior a R$ 300.000. Quem passou as condições de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado nessa condição encontra-se em 31 de dezembro de 2018. Quem optou pela isenção de imposto incidente do valor obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto de venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizado no país no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda. Bem, eu quis passar pra vocês quem é que deve declarar, tá? Agora, vale a pena eu, Leandro, fazer um crédito pessoal, antecipação de imposto de renda pelos bancos pra poder antecipar a minha declaração. Vamos supor que você já fez a declaração de imposto de renda e que você tenha a receber aí da receita um valor de R$ 20.000,00, tá? E o banco disponibiliza pra você essa linha de crédito. Por quê? Porque você colocou na declaração que o banco X será o receptor do valor, tá? Que você declarou na sua declaração de imposto de renda. Pois bem, o banco X, ele te fornece uma linha de antecipação de imposto de renda com juros de 3% a 3,79, tá? Vai estar nessas casas aí, entre 2,5% a 3,5%, dependendo de cada cliente, logicamente, tá? Cliente de baixa renda, média renda e alta renda terão seus juros aí aplicados na declaração, tá certo? Vale a pena, Leandro, eu pegar esse crédito, aplicar e no final do ano eu pagar a receita? Olha, os juros 3,5% não é pouco, tá? Você vai pagar aí um jurinho razoável referente a esse saque. Porém, o rendimento que você tem mensal não é superior aos juros calculados até o final do ano. Então, você precisa entender que se você pegar empréstimo, se você pega empréstimo pra aplicar, pra fazer dinheiro, não é um bom negócio. Agora, se você está precisando de um dinheiro, né, pra pagar uma dívida, pra pagar uma conta, pra acertar minha vida financeira, e esse dinheiro é suficiente pra isso, com juros de 2,5% a 3,5%, que é parecido com um crédito consignado, aí vale a pena se comparar com outros créditos que tem por aí que chega até 13% de juros, né? Tem casos que chegam a 18% de juros. Mas vamos pegar a média que o mercado faz aí, que os bancos cobram entre 5% a 8%, dependendo do tipo de cliente, e de 8% a 13% algumas instituições financeiras. Então, Leandro, você indicaria antecipar o meu imposto de renda pra pagar dívida? Sim, se você tem uma dívida, onde os juros, né, estão te comendo aí, se for um rotativo, 10%, se for 13%, em alguns casos também, se for um cheque especial, 7%, se for um empréstimo, que foi calculado aí, 5,9, 4,9 de juros, e o antecipação de imposto de renda, de 2,5% a 3,5%, é menor que os juros que você está pagando hoje, vale a pena você antecipar o crédito, pagar suas dívidas e sair de limpar, e deixar seu nome razoavelmente tranquilo, tá? Deixar o seu nome aí limpo na praça, deixar o seu nome aí pronto pra novos desafios no mercado, tá? Então, se for pra esses fins, ok. Se for pra pegar crédito, antecipar o imposto de renda pra aplicar e depois pagar no final do ano, não vale a pena, tá? Porque os juros, além de 3,5%, tem outras taxas que é cobrado, tá? Taxa de... Tem alguns bancos que colocam o seguro misturado aí com o crédito. Você financia o... Você saca o crédito e o imposto de renda, mas no meio aí tem um segurinho embutido aí, né? Então, tomem cuidado com isso também. Agora, como eu já falei aqui, se você está fazendo isso pra poder pagar uma dívida e ficar livre dela, ok também, ótimo. Você só vai pagar esse crédito no último dia de pagamento do imposto de renda de 2019. E, Leandro, quando que eu pago se eu antecipar meu imposto de renda agora? É uma única parcela só em dezembro. Mas, Leandro, se eu quiser pagar antes, eu não quero esperar chegar o imposto de renda cair na minha conta, que eu consegui um dinheiro antes, quero quitar. Você pode também. Você pode pegar no seu extrato, que mostra por mês, quanto que você vai pagar mês a mês. Então, se você pagar em abril é um valor, em fevereiro é outro valor, vai reduzindo os juros. Aí vale a pena também, caso você tenha um dinheiro pra quitar, tá certo? Gente, este foi o vídeo de hoje, então, referente ao Imposto de Renda 2019, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai pra galera do Rio de Janeiro. Um abração a todos vocês aí do Rio de Janeiro. O pessoal aqui de São Paulo, capital, um grande abraço pra vocês também. A galera do interior de São Paulo também, sempre pedindo um abraço, um abração pra todos vocês. O pessoal do Paraná, em peso, ligadinho aqui no canal. Abraço a todos vocês, paranaenses, meus amigos também. E os mineiros também, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.